E foi lançado em Governador Valadares o projeto para a implantação do serviço de inspeção regional e do PROCON regional no leste de Minas. Com os programas, cidades menores vão poder cumprir o dever constitucional de promover a defesa do consumidor. A sede das promotorias de justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em Governador Valadares, foi o local escolhido para o lançamento do projeto que vai implementar o serviço de inspeção regional e do PROCON regional. Prefeitos, secretários e vereadores tiveram informações detalhadas sobre o novo empreendimento. É uma forma de desenvolvimento do comércio local, regional, e onde vamos aproveitar toda a estrutura do consórcio já existente para a criação dos PROCONs em todos os municípios que fazem parte do Sinduce, que é o consórcio da região. Será o centro do consórcio regional, onde vai concentrar a maioria das funções principais do consórcio serão concentradas aqui em Governador Valadares. Dezoito municípios já deram entrada ou estão em tratativas em suas câmaras municipais para implementar o PROCON regional. Segundo informações, um sistema de inspeção também será implantado para poder beneficiar trabalhadores e famílias da agricultura familiar. O PROCON inspeciona os produtos e, se aprovado o item, é inserido no mercado consumidor amplo, valorizando os negócios da agricultura familiar no mercado formal e de uma forma segura. E muitas vezes o agricultor não consegue vender para os municípios porque não está legalizado. O seu produto não é inspecionado, o seu produto não tem uma legalização. E esse serviço de inspeção regional vai possibilitar que os agricultores familiares passem por essa inspeção, consigam até mesmo vender para o próprio município na merenda escolar. A própria merenda escolar vai consumir muitos produtos da região. Hoje os municípios compram de fora, porque os nossos não são inspecionados. A expectativa do PROCON regional é estimular o desenvolvimento de um comércio alicerçado em práticas idôneas e éticas. A regionalização facilita o acesso dos consumidores aos serviços de proteção praticados pelo PROCON. A ideia é regionalizar o atendimento ao consumidor na perspectiva do PROCON. O governador Valadares já tem um serviço ativo há muitos anos, desde os anos 90. E a intenção agora é transferir esse conhecimento e expertise para todos os municípios da região e que possa haver um atendimento integrado envolvendo todos esses municípios a partir da regionalização e de uma sede de um PROCON regional que funcionará em governador Valadares. A consequência da implementação visa unificar os serviços de inspeção de produtos de origem animal de pequenos empreendedores e produtores, incluindo as atividades de fiscalização, orientação, educação e certificação. O PROCON é um agente muito maior do que aquela figura que a gente enxerga da fiscalização. O PROCON é um agente regulador e mediador da relação de consumo local. Então ele tem tanto a finalidade de promover a fiscalização, que é o que a gente conhece, mas ele tem a finalidade também de orientar o próprio consumidor na relação quanto o próprio fornecedor. Então vai haver uma segurança para o comércio local de receber todo o conhecimento técnico do PROCON e evitar futuramente qualquer tipo de problema com o seu consumidor e do consumidor com o próprio lojista.